Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Como é que cês tá? Cês tão de boas? Eu tô de boa, compadre. Jogando uma casualzinha aqui, porque os raques são demais. Vamos aqui dar uma treinada aqui, jogar leve, suave na nave. Dar uma risada, passar umas raivas. Nego que tá sendo eliminado. Tá quitando. Nego que tá quitando. Na casual. Nego que tá quitando. Nego não pra cá. Não pra mil também. Vamos cair aqui, pode ser que nessa bagaça aqui, não costuma não ter nada aqui, velho. Não, aqui tem. Nossa senhora. Tem uma galera aqui, compadre. Tem uma galera aqui, Zezé. Umas almas cebosas. Tá de sacanagem, o cara já caiu aqui, Zezé. Eu sei que tem cara aqui na esquerda. Vambora. Vamos pra ação, Zezé. Vamos lá. Vou ruxar. Corre. Pega esse lazarento. Qual foi, Zezé? Quer brincar comigo, né? Pois é. Vamos trocar ideia aqui. Vai ficar... Ah, Zezé. Tá de sacanagem comigo? Vai ficar rodando aqui? Igual um tonto, é? Não rouba a minha kill, não, velho. Já te vi aí. Hum, tá de ump. Tá de ump, né? Bonitão. Tá de ump, né? Delicinha. Bonit... Uai! Lascou-se. Uai! Calma aí, compadre. Deixa eu relar. O cara tá me procurando, é? Ah, ai! Não vai levar, filha. Corre não aberto, vai levar. Vai levar, filho. Não corre não aberto, não. Deixa eu me relar aqui, compadre. Deixa eu me relar aqui, pera aí. Acabou os kits? Acabou a munição, acabou tudo. Vamos embora. Calma aí, compadre. Eu... Parado no bailão. Cadê os kits? Olha o cara ali. Eu vou fechar agora, filho. Ele tá de lança, gostoso. Dois. Ah, são três balaços de lança. Você conta uma, dois. Na terceira você vai, sem medo de ser feliz. Uai, Zé, parece que eu tô aprendendo esses paranóis aqui, uai. Parece que a gente tá ficando mais ou menos bom. Deixa eu me relar um kit aqui. Que não custa nada, é de graça. Deixa eu me ajeitar aqui. Deixa eu me ajeitar acolá. Faz a partidinha aqui, suave. Sem estresse, sem medo de ser feliz. Já estou aqui, perdido, já. Não sei o que que eu faço. Não sei se eu atiro, não sei se eu... O cara lá. Passou pra direita. Passa no aberto. Passa no aberto. Escorregou, abaixa e creio. Mas é, tamo aqui. Calibrando os pneus. Os polegares direitos e esquerdos. Dedos e indicadores. Ai, me peguei aqui. Vida que segue. Meu. Vamos caçar a panelinha. A panelinha é gostosa. Pode fritar um ovo. Essa panelinha aqui é boa. Pode fritar um ovo. A palina tá aqui. A gente na minha suposta é aqui. Minha internet bugou. O que é? Não estou entendendo não, hein? Não entendi foi nada, filho. Eu não entendi foi nada agora, velho. Estranho, velho. Estranho. Eu quero saber que arma foi que ele tava na mão pra dar aquele arranjadão daquele jeito. Ou quem ele tava vendo ali. O cara tava doidão, Zé. Vamos subir aqui na favela aqui. Pra ver se nós avisto algum... Algum player pra nós poder dialogar um pouquinho. Que parada dessa aqui, velho. Pois é. Parece que não é que tá de hoje daqui esse loot aqui. Pois é. Que parada dessa aqui, velho. Pois é. Macumba, é? Dancinha. Vai ver que parada dessa aqui, velho. Não entendi foi nada. Bora, minha filha. Estou entendendo é nada, compadre. Uma mira 4x. Nós nem queria. Deixa eu ajeitar aqui meus paranói aqui. Ô, cara. Obrigado. Mais um inscrito ali, velho. Obrigadão, cara. Obrigadão. Você tá ajudando grandão aí, velho. Vambora. Ué, essa mochila já tá cheia, já. Ué, Zé, eu queria saber que parada é aquela ali, velho. É brilhando. Será que era ouro? Vamos subir aqui na favela, Zé. Entre becos e vielas. Parado no avião gás. Vamos ver aqui. Pra direita. Pra direita. Não tem ninguém. Pra esquerda. Não tem ninguém. Pra arriba. Ninguém, 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 ninguém. Olha, tem 12 vivos aqui, velho. Deixa eu ver como é que tá aqui o mapa. Nossa senhora. Mas tá gigante, Zé. Ué, velho. Poderia ter um padrão de colete aqui, né, velho. Qual que é o nosso colete? Eu vou tirar o 3. Ô, guloso. Já que é o papo colete pro 4. Segui de Jesus. Ei, papai. Pois é. Vamos aqui dar uma estranhada aqui. Ai, é que eu achei ali. Nem queria. Vem lá, mãe. Cuidado. Cuidado que peixe morre pela boca. Deixa eu ver aqui. Sai você. Não, filho. Você vem pra cá. E você vem pra lá. Isso. Bom garoto. Tem uns kits ali. Nossa. E agora, compadre, o que é que nós faz? Será que nós não vamos atrás dele aqui, compadre? Vamos aquecer aqui os polegares. Vamos. Cadê ele? Meteu o pé, Zé Carrinho. Miserável, ele. Pegou descendo. Cacilda. Nossa, mas tá distante, hein, compadre? Vamos ver se eu avisto alguma coisa aqui. Um cogumelo. Caralho, Zé. Como é que você deixou o cara fugir, velho? Como é que você deixou o cara fugir, doido? Olha. Sai, sai, sai. Ele tá aqui, ele tá aqui. Pega esse cara, Zé. Pô, deixou o cara fugir de novo, Zé. Ah, não, doido. Cadê, velho? Putz. Se ela pequena, a gente faz isso aqui, ó. Epa. Não atire assim, não, doido. Caramba, Zé. Deixou o cara fugir, velho. Tô contrariado, compadre. O nego tá se matando aí, Zé. Olha, parece que eu vi um negócio brilhando ali. Não tem ninguém, não. Eu parado no bailão. Será que tem hack aqui, velho? Porque esse jogo não pode confiar mais, não, Zé. Quem jogou, jogou. Olha lá. Puxa, mora na droga ali, Zé. Deixa eu cassa uns chup-chups aqui, Zé. Um piruleto. Será que daqui dá pra ver? Não, não, né? Chamaram um drop ali, Zé. Deixa eu ver o que é que tem aqui. Tem mais. Chamaram um drop ali, Zé. Pegaram o drop. Eu agora vou ver se eu pego esse caboclo. Cadê a luzinha azul? Não dá pra ver, né? Tá no gás. Tá no gás. Ali tem a cara de uma armadilha. Quem vai ali é coelho. Quem vai ali é coelho, viu? Uma armadilha das gostosas. Olha, Zé, nós estamos correndo no aberto aqui por quê, compadre? Quer tomar um balaço? Quer, filho? Olha, Zé, vamos correr no... Olha. Eu gosto de correr no aberto, né? Caso lá, pai, nós estamos nos tiros. É bom que nós treino os polegares. E se eu trocar aqui de fãs? Será que agora vai? Passa, negão. Passa, loirinha. Quero ver você passar por debaixo da coridinha. Olha o tuk-tuk aqui, compadre. Vou pegar mais munição aqui. Queria pegar esse tuk-tuk. Cansado de correr. Vambora. Cinco vivo. Será que nós dá um boiá? Será que nós dá um boiá? Eu acho difícil, Zé, dar um boiá aqui. Difícil dar um boiá aqui. Ui, papai, chega de uma tremideira agora. Olha o cara vindo ali, não. Tinha um cara aqui, peraí. Peraí, ó. Ah, ficou o drop. Ué, velho, minha mira é 4x, doido. Ué, Zé, minha mira é 4x, doido. Foi pra onde? Nossa senhora. Quem não sabe jogar. Ué, Zé. Agora foi o Ué, Zé. Ué, Zé, eu tava gostosinho, Zé. Calma aí, compadre. Eu não quero pregar a doble, não, Zé. Nem de drop eu gosto. Não, eu gosto de correr no aberto. Pra dar emoção. Ai, isso aqui não. O Ué, Zé, parece que eu vi uma gente ali. Nossa, velho, agora foi paia, velho. O Ué, Zé. Tem gente aqui. Tem gente aqui. Calma aí. Tem gente aqui. Tem gente aqui. Ué, Zé. Pô, você fechou lá em riba, velho. Em riba não. Você tá safe aí, Zé. Fica aí, Zé. Fica aí de boa. Na lagoa. Fecha não, Zona. Ué, Zé, não tem que pegar safe, doido. Ah, vê se fechar. Vai fechar pra onde? Calma, Zé. Putz. Tem mais dois caboclo aí, Zé. Pois é. Arrasta essa... Mas é, vamos logo pro Covid, outro. Vida. Matei um. Boiá. Sim. Sim. Valeu, é nóis. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta aí. Vamos jogar junto. Valeu, fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.